Fala galera, TV Palmeiras Show, aqui sem enrolação, vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Jogador do Mônaco da França pode reforçar o Plameiras em 2023. O Palmeiras ainda não fez contrações para 2023, até agora, só tem vendido jogadores. Dividindo títulos nacionais e internacionais com o Flamengo ao longo das últimas temporadas, o Palmeiras é o único clube da série a que ainda não trouxe nenhum reforço para 2023. A ideia da presidente ao viver de Leila Pereira e do treinador português, Abel Ferreira, é manter a equipe titular que conquistou três títulos em 2022, Recopa Sul-Americana, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro e conceder oportunidades para a base. O Verdão está envolvido em negociação com o clube francês para adquirir um meio campista que já jogou no Flamengo. Deixando o Brasil com status de grande promessa, o jogador saiu da base do Flamengo e teve passagem por Lyon, França, e Stade Brestois, França, sendo o último por empréstimo. Em agosto de 2021, o meia de 24 anos foi contratado pelo Mônaco. Contudo, a reserva recente pode fazer com que o atleta volte ao país natal para defender o Palmeiras, já que o clube francês está interessado na compra de Danilo. A informação é do jornalista Felipe Facincani. Jean-Lucas tem contrato com a equipe francesa até 30 de junho de 2026. O meio campista Jean-Lucas é avaliado atualmente em cerca de 7 milhões de euros, cerca de 39 milhões de reais na cotação atual. Jean-Lucas agrada a comissão técnica e já foi aprovado pelo português Abel Ferreira. E este valor poderá ser abatido na venda de Danilo para o Mônaco. E você torcedor alviverde, o que acha? Jean-Lucas será um bom reforço para o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.